No longo do Santa Rita, vários tiros de fuzil Eu saí correndo, não dão bem pra acreditar O daqui tá seguindo o estilo pra gritar O centro do Madrugas já vem cantando dominado O pachador do pé, é só o menor revoltado O ponte poladão, do antigo 5-7 E o abraço do meu voto é o milho da linhonete Saudade do Ipidão, nós somos Acende o castigo da paz E o amor de cocheira E o amor de acalar E o juiz do cachorro E o juiz do racho Pra geral, já sabe quem vai comer Porque eles são os culachos Carnailado, ó, pra gente passar mal